É uma loucura de amor agora pessoal, dia das mães, acompanha com a gente aí, vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou só pedir pra vocês desligarem o flash, isso, pessoal, uma salva de palmas mais que especial, pra Lúcia e pra Edith, delícia das pães meninas, todo mundo bem juntinho, quero que elas sintam-se abraçadas por vocês, oh coisa boa. Lúcia e Edith, antes de começar essa mensagem pra vocês, eu vou falar uma coisinha de verdade de coração. Eu acho que vocês duas tem o privilégio de conhecerem o significado da palavra família, amor, amizade. Gente, eu acho que vocês tem o privilégio de celebrarem o dia das mães todos os dias na casa de vocês. Vocês estão recebendo o presente da família de vocês? Eu acho que o maior presente que alguém poderia receber, e não é a loucura de amor. O maior presente que vocês estão recebendo chama-se tempo. O tempo que a família de vocês se programou pra dar esse presente e pra dar esse momento pra vocês. Tô muito feliz, muito honrado de estar aqui. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre receber um negócio desse. E eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Por isso esse tipo de homenagem a mulher pra receber, ela tem que ser muito amada, especial e diferenciada. Minha amiga, essa é uma data tão maluca, porque tem tanto filho que só vê a mãe quatro vezes no ano. No aniversário, no dia das mães, no Natal e no ano novo. E aí depois chega lá na rede social e faz assim, minha mãe querida. E o cara nunca vem ver a mãe. O que eu quero dizer pra você, minha amiga, você tem a sorte e o privilégio, vocês, de conhecerem a força da palavra família. Eu tô muito feliz e muito honrado de estar aqui, porque eu sempre falo que alguns presentes têm preço e outros têm valor. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa, um buquê de flores. E é maravilhoso receber, não é? Presente que tem valor. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe, pergunta hoje pro filho que não pode receber esse abraço. E ele vai falar pra vocês a falta e o valor que faz. Eu não tô aqui pra fazer vocês pagarem nico ou passar vergonha. Eu tô aqui pra, de alguma forma, pegar todo esse carinho, respeito e amor que a família de vocês tem por vocês e transformar isso em algo visual. Missão é difícil, porque é muito amor. Mas eu prometo que eu vou tentar, tá bom? Uma salva de palmas pras meninas! Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, porque tudo isso é pra vocês. Mãe, você é o primeiro contato. Mãe, você é o primeiro abraço. Mãe, você é a primeira lembrança. Amor, afeto e confiança. Mãe, obrigado por me ensinar a ser forte. Obrigado por me mostrar o verdadeiro significado da bondade. Obrigado pela sua paciência enquanto eu cresci. Obrigado por ser essa pessoa tão incrível. Mãe, você é sinônimo de amor, bondade, força e fé. Gratidão por ter uma mulher tão maravilhosa na minha vida. Você merece todo o reconhecimento do mundo. Pra você, um feliz dia das mães. Uma salva de palmas pras nossas homenageadas. Eu acho que o maior presente que vocês estão recebendo, como eu disse pra vocês no início da mensagem, é o amor. Mãos pra cima sim, galera. Quem souber, solta a voz. Quero ouvir vocês. Bem alto. Quero ouvir. Eu tenho tanto pra lhe falar. Mas com palavras, não sei dizer. Solta a voz, família. Como é grande. Tá lindo. O meu amor. O meu amor. Balançando os braços pra ficar bonito. Quero ouvir vocês. Uhul. E não há nada. Lindo. Pra comparar. Solta a voz, família. Para poder lhe explicar. Só vocês bem alto. Como é grande. O meu amor. Por você. Uma salva de palmas pras nossas homenageadas. Dá só um espacinho pra vocês não ficarem na frente das meninas. E receba essa mensagem com muito carinho. Junta bem pertinho delas aí, pessoal. Se eu mereço um amor tão puro e raro. Se foi Deus. Junta as mamães aí. Todas bem juntinhas. Se foi sorte. Quem é mãe fica bem juntinho. É tão puro esse caminho. Aí chega você com esse jeitinho me dizendo por onde caminhar. Quem é mamãe levanta a mão? Cada pedra que eu devo desviar. Não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo. Não seria bastante pra te amar. Te amar, mãe. Te amar pelas noites mal dormidas. Por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que eu ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas. E que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar. Que é caindo que se aprende a levantar. Até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo. Não seria bastante pra te amar. Te amar por ser brisa e furacão. Pelas vezes que eu tirei o seu juízo. Pelas vezes que eu estive indeciso. E você me ensinou a direção. Te amar, mãe. Por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existe palavras pra explicar. Só se pode sentir. Bem lá no fundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo. Não seria bastante pra te amar. Te amar por estar perto de mim. Não por ter o meu sangue. Ou minha cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos não que pelos sims. Te amar por plantar em meu jardim. O amor maior que se pode amar. E mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro. E tão fecundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo. Não seria bastante pra te amar. Enfim. Por ser inteira em pedaços. Por ser lar e por ser lida. Por ser mil em uma só. Por ser sempre repartida. Por ser um pedaço de Deus. Me dando um pedaço de vida. Uma salva de palmas pras nossas homenageadas aí família. Todo mundo bem juntinho. Quero que elas sintam-se abraçadas por vocês. Isso. Eu deixo o microfone aberto pra quem quiser vir aqui. Desejar. Feliz dia das mães. Pelo menos uma pessoa. Vem amiga. A salva de palmas. Pode ficar aqui ouvindo esse sentinho. O tempo que for. Não vai existir nada igual. Não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou. Um ser sublime tão especial. Eu não tenho palavras pra falar pra vocês. Não importa como ela é. E nem importa. Eu amo minha mãe demais. Amo minha avó. Amo minha xis. E as irmãs todas. É difícil. É porque a gente está sem uma presença cristã de aguida. Mas lá em cima ela está olhando pra nós todos. E pode ter certeza. Que ela está mais contente e alegre. Essa humildade que a gente está fazendo por vocês. Mas é uma família briguenta. É uma família doida. Mas nós somos uma família humida. E é a coisa mais linda. Que a gente tem. É a nossa mãe. Então. Mãe. Saiba que eu ouço muito a senhora. Não sou eu. Seus filhos também. Seus netos. Sua mãe. Seus irmãos. E a única coisa que eu posso falar de 10 vidas a 11 eu te daria, meu amor. Foi faltar ao meu amor. Eu te amo muito. Minha ordem. Eu sei que é muito difícil com a senhora. Mas saiba que a senhora é uma mulher guerreira. Muito guerreira. Muito obrigada, mãe. Não, é uma perda em duas, em três. E a senhora continua. A minha trem bala. Muito obrigada, mãe. E saiba que a sua família sempre vai estar aqui. E da da vida. Nos trancos e barranco. A senhora sabe que a gente vai estar aqui sempre com a senhora. Eu amo muito a senhora. E uma homenagem não só pra senhora e pra mãe, mas pra vocês todos. Um feliz dia das mães e principalmente pras mães, família de Ascampos. Lindo. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria que vocês cassem todo mundo bem juntinho. Junta bem. Junta bem aí, pessoal. Todo mundo bem juntinho. Isso. Bem juntinho. Junta bem. Junta bem. Isso. Vai ficar bem legal. Eu, quando faço loucura de amor, eu gosto muito de... de falar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu acredito. Deixa eu pegar um jeitinho aqui pra filmar todo mundo junto. Deixa eu pegar aqui. Vou pedir pra galera que tá desse lado ficar daquilo. Pode ser? Porque aí eu consigo filmar todo mundo junto. Junta ali pertinho ali, ó. Pertinho do portão, assim. Aí eu consigo pegar todo mundo junto. Isso. Maravilha. Vou falar uma coisinha pra vocês e é de coração. Vocês, família, mostram realmente o que é uma família. Não existe família comercial de margarina. Toda família tem suas tretas. Faz parte. Né? Às vezes fica sem se falar, mas na hora do perrengue tá todo mundo lá. Isso é família. Família tem perdas. E às vezes as nossas perdas são irreparáveis. Mas às vezes a gente tem que prestar atenção Que enquanto as pessoas estiverem próximas da gente A gente tem que valorizar cada minuto e cada segundo. Porque o maior legado que um ser humano pode deixar nessa vida Chama-se saudade. E eu vi que vocês falaram de uma pessoa que com certeza deve estar lá em cima Muito feliz Olhando pro legado que ela deixou aqui Porque vocês estão aqui Celebrando a vida Vivendo E eu acho que essa pessoa que tá lá em cima É realmente isso que ela tá querendo E com certeza Olhando Por vocês Então não pensem que acabou A gente tá aqui só de passagem Então Se a gente tá aqui de passagem Vamos fazer Valer a pena Esse ticket Que a gente tem Né? O ticket da vida Não viver o futuro Não viver o passado Mas viver o presente E é por isso que se chama presente A gente fica tanto pensando no futuro E esquece A gente pensa no amanhã E esquece do hoje Então Vamos viver o hoje Eu tô muito feliz Muito honrado de verdade estar aqui Vocês provam realmente O que é O significado da palavra Família E eu queria pedir uma salva de palmas Para as mamães E pra pessoa que tá lá em cima No céu também Olhando pra vocês Muito feliz com o legado Que ela deixou aqui Tenho certeza absoluta disso E eu faço um convite pra vocês Um por um de vocês Cumprimentando as mamães Momento de confraternização Bora cumprimentar as mamães aí pessoal Nove meses Você me carregou Me esperou e agitou a casa pra eu chegar Trinta vez Me deu parabéns E não precisou do Face Para te lembrar Sessenta vez Me deu presente caro Até quando não podia dar E uma cem vez Todo ano me levava na escola E ainda ia buscar Duzentas vezes Me aplaudiu no jogo Mesmo quando eu perdia Só pra me animar Quinhentas vezes Me deu conselho certo Até quando eu não quis escutar Novecentas vezes Entregou meu cartãozinho De visita em todo lugar E umas minhas Falou bem de mim Por aí Pra quem quiser escutar Feliz dia das mães família Feliz dia das mães família Feito com amor Dez mil vezes Pôs comida na mesa E ficaria sem comer Pra eu me alimentar Vinte mil vezes Esqueceu da sua vida Pra cuidar da minha Cinquenta mil vezes Resou pra eu chegar E ter em casa Ah, que coisa boa! Uma honra e um privilégio participar Desse dia mais que especial Família, muito obrigado Pelo carinho Pela confiança Valorizem cada minuto Cada segundo da vida Porque é precioso demais Pra muita gente Que as vezes olha um carro De loucura de amor E pensa que é mico Eu sempre falo Mico é não ter ninguém pra amar Feliz Quem tem o privilégio De conhecer a força Da palavra família E pra encerrar essa homenagem Um abraço de família galera! Valeu gente! Feliz dia das mães! E é isso aí gente Obrigado pelo carinho Obrigado pela confiança Eu sempre falo que quando você vai fazer um comentário em uma live Faça algo produtivo Porque na vida Você tem duas oportunidades Agregar valor Ou desperdiçar o seu tempo Com comentário depreciativo Sempre que você for olhar alguma coisa na sua vida Olha pro lado positivo Comentários negativos não agregam em nada A vida da gente Muito pelo contrário Isso prova que na vida Cada um dá aquilo que tem E quando você não tem amor Quando você não tem solidariedade Quando você não olha as coisas com amor Mas você olha com crítica Isso mostra que o teu amor Talvez não seja tão grande Então a dica que eu dou pra você Principalmente pra você que tá deixando um comentário Tão chato numa live Eu vou dar a dica pra você Evolua como ser humano Aprenda a ser mais solidária Porque quando a gente escreve alguma coisa na internet Alguém vai ler E sempre que alguém for ler Você pode magoar uma pessoa Que talvez pra você Seja algo insignificante Mas talvez pra pessoa que vai ler Seja algo triste Então reveja os seus conceitos Sobre amor Sobre amar E eu aprendi uma coisa na vida E eu replico pra vocês Na vida Cada um dá aquilo que tem Então a dica pessoal Que eu dou pra você Que usa a internet Use a internet com inteligência E com sabedoria E dê amor Pratique o amor Porque críticas Comentários depreciativos Não agreguem nada Na vida de ninguém Tá bom? Um beijo Cada no coração De cada um de vocês Muito obrigado Um feliz dia das mães Pra todas vocês Pra todos vocês Que vocês possam Que vocês façam Desse dia Um exercício diário Na vida de vocês Vá visitar sua mãe Todos os dias Ou pelo menos Dar um bom dia Pra ela Porque pra você Pode não ser nada Mas pra ela Vai ser uma surpresa E tanto Você não precisa Fazer uma loucura De amor Pra agradar sua mãe Você só precisa Dar um abraço Verdadeiro Beijo Fiquem com Deus E até a próxima live Mãe chegou O meu futuro Eu não vou só E não vou ter Qualquer vai se chamar de vó